Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios! Hoje vamos descobrir como o vaso sanitário é fabricado e para isso vamos visitar a fábrica da marca espanhola Roca. Apesar de ser muito popular hoje em dia, ela começou a ser usada em grande escala desde o século 19, quando passou a ser interligado na rede subterrânea de esgotos. A técnica para sua produção é bastante antiga e esta fábrica é quase toda automatizada. Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos! Tudo começa com o projeto do vaso sanitário. Os designers e engenheiros estudam a sua criação e desenvolvimento. Uma vez aprovado o projeto, é necessário fazer um molde de gesso, que será usado para a fabricação do vaso. A matriz para este modelo é feita de madeira esculpida na CNC. O gesso é carregado e preparado para o molde do vaso. Os técnicos analisam a matéria-prima para que não haja problemas no molde de produção. Após o preparo, o gesso é injetado nas matrizes. Após algumas horas, as matrizes são retiradas, revelando os moldes de gesso, que darão forma ao vaso sanitário. São diversos moldes que fazem parte do vaso. Os materiais do vaso são basicamente argila e silício. Os componentes são carregados para tambores, onde são misturados até formarem uma pasta. E o gesso. O gesso é evelos. Os materiais do vaso são adultos. Os materiais do vaso são 3D. Outro componente importante é o esmalte, que dá o brilho ao produto. O pó é misturado com água até a mistura ficar completamente homogênea. O molde de gesso pronto é separado para receber a barbotina. A barbotina preenche o molde através da mangueira. Este processo é conhecido como colagem de barbotina. Se quiser saber um pouco mais sobre isto, vou deixar um card logo acima, onde o Hulk explica direitinho como funciona. É só clicar. Após cerca de 24 horas, a peça é desmoldada. É feito o primeiro acabamento no vaso, ainda úmido. As partes internas e externas que compõem o vaso sanitário são unidas por pressão. O acabamento externo é feito por braços robóticos. A secagem é feita em temperatura ambiente. Leva cerca de 40 horas para ficar totalmente seca. Após este período, as peças são levadas para a câmara de esmaltação. Uma vez que ela chega até este setor, é feita a esmaltação da parte interna. E também a externa. E também a externa. E já terminado o processo, a última queima finaliza o produto. O resultado é este brilho bastante comum nestes produtos. E com certeza, você já deve ter visto em muitas lojas. O controle de qualidade ainda verifica a textura, outro elemento importante neste tipo de produto. Também se a esmaltação está correta. E aproveitando também para conferir a resistência mecânica. Finalmente, são embalados e armazenados. Obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em nosso canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apert cupboard Apertinya